Pergunto a ela se vai querer preliminares. Eu já disse, não tem que falar uma palavra. Ah, é? O número dois diz claramente que temos que conversar. Isso, mas quando se chega no número seis, não tem mais conversa. Só gemidos e sussurros. Só tem que gemer. Ela vai achar que estou doente. Não, ela também vai estar sussurrando e gemendo. Vai ser muito barulhento, então. Nossa. Ouvi uma história sobre Miriam hoje. Um dos salva-vidas me contou que quando ela fica excitada, ela fica incrível, incrível. Eu estou feito, Rami. Feito. Olha, Ozki, se eu seguir esses doze passos, ela pode ter um filho. E tem uma coisa, eu não posso cuidar de um filho nessa época da minha vida, então esquece tudo. Eu não acredito nisso, Rami. Você é burro mesmo. Posso ser burro, mas não vou ser pai. Dois erros não fazem um acerto. Use proteção. Use um preservativo. Nunca ouviu falar em camisinha? Já, é claro que sim. Ah, então, é só usar. Eu já tenho a minha. Quando meu irmão foi para o exército, ele me deu. Eu carrego comigo desde esse dia. É o meu amuleto da sorte. Quanto você quer por ela? Isso era do meu irmão. É uma herança de família. Se quiser, vai ter que comprar. Vai na farmácia agora. Ah, eu não quero arriscar. Eu sou menor de idade. E se não sabe, Ozki, tem mulheres fazendo compras na farmácia. Então, onde vai arrumar uma? Numa loja de artigos esportivos? Se fosse mesmo um bom amigo, me emprestaria a sua. O quê? É claro, eu devolveria. Rami, eu estou começando a achar que você é um tremendo maricas. Ah, ótimo, Ozki. Muito obrigado. Não quer dizer, você não sabe de nada. A camisinha é para ser usada uma vez. Só uma vez e por uma pessoa só. Nem mesmo melhores amigos podem rachar uma camisinha. Então, vamos esquecer tudo. Olha, estou fazendo isso por você, Rami. Estou fazendo pela nossa amizade. Porque chegou a sua hora. É? Vamos esquecer isso. Não dá. Já está tudo certo. Então, vamos lá.